Parabéns à Associação Comercial de Braga pelos seus 157 anos. É uma bonita história de crescimento, de audácia, coragem e resiliência. Hoje é dia de prestar homenagem aos seus fundadores e aos seus dirigentes. É também dia de dizer obrigado, Associação Comercial de Braga, obrigado à atual direção. Vocês são uma mais-valia para a nossa região. Vocês estão sempre na linha da frente, na defesa dos vossos associados e na projeção do futuro. A região conta convosco.